Ó Deus, presente aqui, de todo coração te buscarei. Em Espírito e em verdade, entrarei pelo sangue de Jesus, em Tua presença. Contemplarei Tua face e ouvirei Tua voz. Abraça-me. Abraça-me com Teus abraços eternos. E sob a sombra do Altíssimo. Amor, habitarei, descansarei. Verei a face do Rei quando acordar e despertar na Sua glória. Amor, habitarei, descansarei. Vem brotando do céu, Teus rios que passam e sarão a todos que creem em Ti. Shalom, a alegria do Senhor é a nossa força. Teu amor é melhor que a própria vida. Estende Suas mãos e cure o Seu povo. Vestes limpas, azeite transborda. Canto. Shalom. Shalom. Adonai. Shalom. Limpo estou pelo sangue do Condeiro Cheio do Espírito para anunciar Boas novas ao cansado Boas novas ao cansado